Música Brasília recebeu um dos eventos mais importantes no debate de medidas contra a corrupção. A 15ª Conferência Internacional Anticorrupção contou com a participação de mais de mil pessoas representando o governo, a sociedade civil, acadêmicos e entidades privadas. Você acompanha agora a reapresentação de uma das plenárias da conferência que contou com a participação do ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age. Acompanhe. Micaela, foi me solicitado fazer uma apresentação bastante breve e eu posso então... O que tem havido nos últimos dois anos aqui, nesta maravilhosa cidade de Brasília, porque pensamos que o combate à impunidade, porque nós pensamos que ao focar nossas sinergias e nossas atenções e nosso profissionalismo e dos diversos escritores de Transparency International ao redor do mundo, que seria impunidade, que isso poderia se tornar uma ferramenta para poder mobilizar as pessoas ao redor do mundo e nos diversos movimentos, em todos os lugares onde a impunidade está vitimizando as pessoas. Então, nós queríamos, primeiramente, ver se há uma correlação entre impunidade e corrupção. E sim, claro, há uma correlação. E há uma correlação em ambos os sentidos. A impunidade, muitas vezes, promove a corrupção, que dá para as pessoas que as pessoas serão impunes, que não irão sofrer sanções. Mas também tem o caminho oposto, que, através de corrupção, que vocês fortalecem a impunidade e a coisa vai ficando pior. Então, é nesse contexto que foi escolhido esse assunto. Nós achamos muito relevante aqui. Não temos um plano de ação muito específico sobre isso, mas foi incluído na nossa pauta de discussões. Mas temos a ideia de que, essa é uma ideia de que, que nós podemos, então, aumentar o interesse e o entusiasmo e as energias das diversas pessoas que estão sofrendo das consequências da impunidade. E também, eu acho que, para o nosso registro, daqui a um ano, teremos 20 anos de existência. E eu acho que é uma idade maravilhosa para muitas pessoas. E todo o trabalho que nós temos feito desde 1993, deveria dizer que, basicamente, sempre estivemos combatendo a impunidade. Mas, quando estamos combatendo a corrupção, nós também estamos tentando incentivar motivações para combater a corrupção. Mas também estamos defendendo sanções mais severas para as pessoas que se envolvem em corrupção. Então, se nós tivermos essa visão mais ampla, se nós não conseguimos fazer esse relacionamento a ações criminosas, em termos de... Se não fizemos esse trabalho... Então, todas as sanções que nós queremos estabelecer nas diversas áreas, em termos de integridade para poder proteger a sociedade contra a corrupção, todas essas sanções poderão ser evitadas por causa da impunidade. Então, nós consideramos a impunidade quando as pessoas não querem fazer parte da lista negra do Banco Mundial. Ou quando uma empreiteira quer obter um contrato em um país como o Brasil. Por exemplo, essas grandes ideias elétricas, por exemplo. Mas também falamos sobre as sanções que há em termos de ações administrativas, em termos de multas. Não estamos falando somente de sanções criminais, que muitas vezes são mais difíceis de serem emitidas por causa de diversos mecanismos de proteção que existem no marco legislativo e também nas exigências processuais da lei. Então, nós achamos que essas sanções são muito importantes e, para nós, seria o outro lado da moeda para poder combater a corrupção, esse sistema de integridade. O que nós podemos fazer, então, nesse sentido? Se nós falamos sobre a impunidade somente relacionada ao Código Penal, e temos de independência do judiciário e a eficiência do judiciário nesse sentido, quando falamos sobre a capacidade de uma forma severa, mas também justos, penalidade, sanções de cunho penal criminoso. Mas também falamos sobre licitações, conflitos de interesses, liberdade de informação, legislação de liberdade de informação e os diversos elementos de um sistema íntegro que também fazem parte dessa visão mais holística no combate à corrupção. Então, nesse sentido, acho que nós conseguimos nos sobrepor a certas áreas. Agora, se eu fosse me lembrar sobre a Convenção contra o Suborno da OCDE, quando empresas alemãs e francesas poderiam ir sistematicamente a entrar em países da África e convencer as autoridades e que eles poderiam deduzir esses subornos das suas obrigações fiscais. E nós podemos ver que isso, nos países receptores, era um crime. Agora, isso nos leva a um ponto que subjaz de um ponto muito importante em relação à impunidade. É nossa economia moderna e tem a ver com a globalização dessa economia. A globalização dos mercados que muitas das grandes empresas e também as pequenas e médias empresas operam, porque a impunidade nesse contexto resulta do fato de que governos nacionais não têm o alcance geográfico ou não têm esses interesses ou em lidar com esses desvios de comportamento no mercado globalizado. E não podem ter uma ideia ou mensurar as consequências nocivas de corrupção além fronteiriço. E, sendo como atores básicos, nós temos um sistema de impunidade justamente no contexto globalizado. Aí que as receitas de transparência de informações se tornam mais eficazes. Foi reiteradamente dito assim ação coletiva. Mas eu queria me referir a esse termo de um ponto de vista mais técnico. não somente devemos trabalhar juntos para conseguir atingir nossos objetivos, mas precisamos colocar um sistema em que haja o dilema dos prisioneiros, por exemplo, em que muitas empresas se encontram diante da corrupção nacional. Antes de 1999, antes da convenção da OCDE sobre propina sobre sobornos, era muito difícil para o governo, mesmo um governo poderoso, punir seus próprios cidadãos se eles estavam oferecendo subornos sistematicamente além das fronteiras nacionais dos seus países. Por exemplo, aí tem a lei de atos corruptos internacionais dos Estados Unidos. Então, esse dilema de prisioneiros que poderia ser endereçado e enfrentado através de ação coletiva, em que todos os envolvidos chegam à conclusão de que a corrupção é nociva para todos. E nós podemos, então, estabelecer instrumentos e marcos jurídicos que, assim como foi feito com a convenção da OCDE contra os subornos e a convenção das Nações Unidas contra a corrupção, são muito importantes, porque eles criam os instrumentos transnacionais, internacionais, que muitas dessas pessoas que não querem fazer parte desse jogo do suborno possam utilizar para se amparar. Então, esses subornos internacionais e a impunidade é uma coisa que nós achamos que merece devida atenção. E nós precisamos, então, utilizar essa abordagem holística para poder melhor entender esse fenômeno da impunidade. E também para poder enfrentar esse dilema dos prisioneiros e usar os diversos instrumentos. E, por último, eu acho que o Danny Kaufman nos lembrou que é a abordagem dos interessados que são os catalisadores de governança e do setor privado e dá um poder, credibilidade e poder e legitimidade para criar um sistema em que a impunidade possa ser efetivamente enfrentada. Então, é isso que nós queremos, a nossa proposta é essa, ao incluir esse tema na agenda. Ou seja, para que possamos eliminar de vez toda e qualquer impunidade. Muito obrigado, Peter. Eu acho que você fez um belo retrato e colocou o pano de fundo sobre a questão. Agora, gostaria que o Richard agora fale-se um pouco sobre as suas experiências nas Nações Unidas. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer participar da 15ª IACC. É um privilégio compartilhar essa plataforma com o Peter, quem eu admiro muito por seu trabalho na Transparency International há tantos anos. Eu acho que devemos aceitar que corporações, empresas que têm fortes políticas contra práticas corruptas tendem a diluir e até mesmo abandonar esses padrões quando fazem negócios em determinados países. Elas se convencem de que, para fazer negócios nesses países, têm que descer ao nível da corrupção. Não preciso enfatizar para esse público que esse é um abandono inaceitável de padrões morais e uma desculpa para acobertar práticas corruptas. E, com muita frequência, isso leva à desonestidade canalizando fundos para os bolsos de políticos corruptos em alguns países. Mais seriamente, esse desvio de fundos das pessoas que mais necessitam nesses recursos é o aspecto mais grave. Então, há lições a serem aprendidas com o programa das Nações Unidas que visa aliviar os problemas sofridos pela população do Iraque como consequência do embargo ao petróleo imposto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em vez de abandonar o embargo, o Conselho de Segurança decidiu permitir que Saddam Hussein vendesse petróleo iraquiano, contando que todos os lucros fossem pagos a uma conta das Nações Unidas em um banco em Nova Iorque. E esses recursos só podiam ser utilizados pelo Iraque para a compra de bens humanitários. Esse programa durou de 1995 até 2003. Denúncias começaram a circular em 2003 e 2004 de corrupção do governo por autoridades das Nações Unidas, por governos e por empresas. Em 2004, o secretário-geral Kofi Annan estabeleceu uma investigação independente das operações do programa. Eu trabalhei com Paul Volcker e Mark Pease no Comitê de Investigação. Nossa investigação estabeleceu que cerca de 4.500 empresas de todos os continentes estiveram envolvidas na compra de petróleo e venda de bens humanitários ao governo iraquiano. Então, Saddam Hussein deu instruções secretas ao Ministério de Petróleo que ele deveria receber não menos do que 5% do valor de todos os contratos envolvendo compras de petróleo e bens humanitários. Então, isso... O melhor, o valor total envolvido foi de mais de 100 bilhões de dólares, mais do que o orçamento de muitos países. e as consequências é que mais de 1 bilhão e meio de dólares foi pago ilegalmente a Saddam Hussein. Isso não apenas representou uma fraude contra o programa, mas também contra a população do Iraque. Das 4.500 empresas que fizeram negócios com o Iraque sob esse programa, 2.500 empresas pagaram suborno. Isso incluiu empresas de todos os continentes e algumas multinacionais de excelente reputação. Além disso, alguns políticos do Canadá, França e Índia aceitaram o suborno de Saddam Hussein em retorno deveriam utilizar sua influência para segurar vantagens para o Iraque. três pontos com relação a isso. Primeiro, os culpados acharam que iam se safar. Segundo, mais de 2.000 empresas se recusaram a pagar o suborno. No entanto, ainda conseguiram obter contratos sobre o programa. E o programa Oil for Food era grande era grande demais para que as Nações Unidas o controlassem. E só havia uma maneira de combater a corrupção naquela situação, a operação de, ou melhor, uma ameaça de exposição pública. Nesse contexto, há uma área muito importante onde muito pouco foi feito e onde há muito escopo para melhoria. Em muitos países, há ausência de promotores e investigadores capacitados que possam investigar e expor fraude empresarial muito complexa, práticas corruptas que não são expostas e não são punidas. muitas vezes não há pessoal qualificado suficiente para fazer esse trabalho. Há lições a serem aprendidas do programa Petróleo por Comida. A investigação competente multou em muitos milhões de dólares e prendeu muitos dos responsáveis pelas fraudes contra o programa Petróleo por Comida. Então, tanto a recuperação dos fundos seria possível se as polícias e departamentos de justiça em todos os países investissem na capacitação de seus funcionários para detectar e expor a corrupção. Muito obrigada. Muito obrigada, Richard, por esta apresentação tão sucinta, apresentando lições tão valiosas daquele episódio das Nações Unidas. Agora, eu gostaria de pedir que Andrew Mack faça a sua apresentação. aqui. Ele é diretor do Projeto de Segurança de Recursos Humanos. Então, ele vai começar nos dizendo o que isso significa. Muito obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Eu vou falar poucas palavras sobre nosso centro. Começo com algo que pode parecer irrelevante, entre 1998 e 2001, eu trabalhei como diretor de planejamento estratégico para a NAM, porque não há muito planejamento estratégico nas Nações Unidas, mas nós éramos mais uma espécie de think tank para o secretário-geral e fazíamos muito trabalho envolvendo temas de interesse dele. em 1999, esse foi o momento da formulação dos objetivos de desenvolvimento do milênio. E nós acreditávamos que a segurança deveria ser um objetivo do milênio, porque as Nações Unidas já diziam há muitos anos que não há desenvolvimento sem segurança, não há segurança sem desenvolvimento. Então, o Banco Mundial já disse que a guerra é o inverso do desenvolvimento. Então, não é possível fazer com que ou melhor, a melhoria dos direitos humanos como objetivo do milênio e redução da corrupção como objetivo do milênio seriam totalmente relacionadas ao desenvolvimento. E todas essas coisas, segurança, direitos humanos, questões envolvendo corrupção, eram temas muito sensíveis em muitos estados. E para obter as informações necessárias para fornecer evidências para a formulação de política nessas áreas, seria preciso se afastar das Nações Unidas e se aproximar de instituições de pesquisa e ONGs. Organizações como Amnesty International, Human Rights Watch, em termos de direitos humanos, e Transparency International no que diz respeito à corrupção. Há uma instituição em Vancouver que analisa tendências em segurança, o número de guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e assim por diante. muitas das informações que obtivemos foram surpreendentes. Descobrimos que algumas guerras e conflitos armados caiu em 70%. O número de pessoas mortas em guerras caiu também. em 1950, cerca de 10 mil pessoas morriam nas guerras. Hoje em dia, cerca de 700. Então, uma mudança significativa. Genocídios e assassinatos políticos ou étnicos, tudo isso caiu 80%. E, ao analisarmos ano a ano, nós descobrimos boas notícias. Em 2006, nós revelamos que havia uma nova paz na África. O número de conflitos na África subsaariana havia decaído dramaticamente. Em 2008, incidentes terroristas ao redor do mundo estavam diminuindo e o apoio à Al-Qaeda estava diminuindo também radicalmente. No nosso relatório mais recente, ou melhor, em 2009, do relatório de 2009, nós demonstramos que as taxas de mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos haviam melhorado em países envolvidos em guerra. Isso é extraordinário. Estávamos dizendo que a guerra é boa para a saúde infantil? Claro que não, mas é uma realidade e eu já vou explicar se tivermos tempo. No nosso relatório mais recente, identificamos que a violência sexual em todo o mundo está diminuindo, mas, no entanto, nas Nações Unidas diz que tanto os conflitos armados quanto a violência sexual estão aumentando. Agora, se nós quisermos ter pesquisa baseada em evidência, é preciso ter evidência. evidência significa coleta de dados e colher dados é algo que os Estados membros das Nações Unidas não estão muito interessados em financiar, mas, e também não é uma coisa muito interessante para eles. Se perguntarmos às mulheres na Unifem o que fazer para diminuir a violência sexual ao redor do mundo, quase todo mundo diz que é preciso atacar a impunidade cultural que permite que os perpetradores se safem. E nós entendemos isso, mas, dissemos, pode ser que seja necessário pensar fora da caixa, buscar outras maneiras mais custo-efetivas de reduzir a violência sexual que acontece ao redor de ou em meio a conflitos armados. Nós acreditamos que a melhor forma de diminuir a violência sexual em conflitos armados é impedir os conflitos armados e as Nações Unidas são boas nisso, muito boas, melhor, melhor do que tentar impedir a violência sexual através de combate à cultura da impunidade. Eu acho que é sem ser comum dizer que se estamos olhando alguma coisa como direitos humanos ou corrupção, enfim, que tudo está conectado a tudo. E se olharmos ao redor do mundo hoje, nós vemos que há muito interesse por parte de estados doadores e organizações doadoras no que diz respeito à fragilidade. fragilidade, por fragilidade, quero dizer, estou falando de desafios e patologias que constituem os elementos diversos, porém relacionados à fragilidade. E esses elementos incluem pobreza extrema, falta de legisibilidade, má governança, falta de competência e assim por diante, e também a corrupção. E o ponto aqui é que nenhum desses elementos pode realmente ser entendido se não em relação aos outros elementos. E fica quase impossível lidar com essas coisas de forma prática, tentar eliminar a corrupção sem abordar os outros elementos ao mesmo tempo. E é por isso que nos últimos dez anos nós temos um grande movimento na comunidade internacional para lidar com os diversos desafios da fragilidade de forma abrangente e integrada. É por isso que você vê na comunidade de ajuda humanitária, você encontra a abordagem de cluster, onde antes não havia nada. se examinarmos a OCDE, a Comissão de Desenvolvimento da OCDE, agora eles têm a iniciativa de estados frágeis. E na área humanitária temos a rede integrada para educação e emergências. São exemplos de pessoas que estão pensando de forma muito mais abrangente. O aspecto interessante dessa tentativa de reduzir a fragilidade encarando como um problema abrangente houve um estudo feito há uns dois anos atrás que descobriu que entre 99 e 2010 a fragilidade no sistema internacional havia caído 15%. Isso não surpreende, porque quando olhamos os elementos da fragilidade, temos conflito, temos abusos de direitos humanos, temos diversos indicadores e quase todos melhoraram. Então, se os elementos da fragilidade melhoraram, não surpreende que a fragilidade melhorou. mas a dificuldade com relação à corrupção é que é tão difícil de medir que eu não vejo dados de tendências de longo prazo do tipo que temos, por exemplo, para a saúde infantil. E é por muitas razões, porque é muito difícil de fazer e uma coisa importante, à medida que nós temos a comunidade internacional pensando o que vai se seguir aos objetivos de desenvolvimento do milênio após 2015, seria a construção de um conjunto de dados estável e de longo prazo sobre corrupção. eu sei que a Transparency Internacional vem trabalhando nisso, eu conheço os desafios, mas eu acho que mais pode ser feito nessa área. Alguns resultados muito encorajadores podem ser encontrados na literatura, em um estudo nos Estados Unidos feito que um conjunto de dados que foi analisado houve uma explosão de julgamentos nos últimos anos, julgamentos de casos de corrupção e à medida que o número de julgamentos subiu, foi possível perceber que os incidentes de corrupção diminuíram. o que estamos medindo aqui é preciso ter certeza de que estamos medindo uma associação real e não acidental. Eu vou interromper a minha apresentação aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Andrew. Se nós podemos levantar o microfone um pouquinho mais para o nosso palestrante, Marcos Hatke, do Grupo de Produção de Recursos Naturais da Camboja. Poderíamos nos levantar um pouco o microfone para o Marcos? Se alguém poderia me ajudar? eu queria dar uma outra perspectiva desse assunto hoje. Eu estou vindo de um setor muito específico de gestão de florestas a florestas e na nossa área nós estamos encontrando impunidade quase diariamente porque estamos operando em um ambiente sem lei dada a natureza dessa atividade econômica. a corrupção muitas vezes é percebida como sendo um crime sem vítimas mas em relação a recursos naturais e principalmente em relação a pesca e florestas você vê isso diretamente você vê isso na sua cara todos os dias e não é sobre árvores e sim primeiramente dinheiro e mais importante e também poder essas relações de poder e a injustiça erradicamente. Agora para a população local é muitas vezes uma questão de sobrevivência são comunidades que dependem da floresta e eles fazem isso porque eles precisam e não porque eles têm a vontade de combater a corrupção ou das autoridades corruptas se não se eles fizerem isso vão perder tudo. Agora falando especificamente sobre a impunidade em termos mais específicos estamos lidando com isso em nível pessoal porque o diretor da nossa organização foi morto há alguns meses ele estava revelando um contrato de vários milhões de dólares ele estava levando alguns jornalistas no campo e aí eles foram parados por militares militares cambojanos que estavam trabalhando para a madeireira e essa pessoa que está na foto aqui e uma pessoa da polícia militar isto foi considerado como sendo o assassinato de cunho político de mais alta visibilidade em muitos anos na Cambódia e também trouxe muita dor de cabeça para o governo o governo então estabeleceu uma comissão para poder investigar o caso e eles investigaram por três dias e nesses três dias eles levantaram quatro cenários e o outro foi descartado e o outro não foram gríveis as pessoas não acreditou e um desses cenários que o cara morto matou o outro e que depois imediatamente se matou e ele virou ele matou ele pegou o AK-47 virou e apontou no seu próprio peito e se matou e esse cenário que nós estamos lidando todo mundo sabe que é bobagem isso tudo mas eles tentaram ficar impunes ao soltar essas mentiras para a publicação os tribunais não estão os tribunais não estão se esforçando para investigar esses casos mas agora está havendo um pouco de pressão internacional e talvez haja um desfecho positivo nesse sentido mas em termos de gestão da floresta são problemas de governança e na floresta de todas essas coisas técnicas e ainda temos esses problemas de gestão nós temos esses problemas há 20 anos e ainda temos esses problemas agora se o seu cargo se o seu carro se o seu carro quebrar se você se chama um mecânico agora se tem problemas de gestão da floresta você não pode usar a ciência das florestas a impunidade é um problema muito sério na fronteira porque estamos em um ambiente totalmente sem meio e tem muito dinheiro a ser ganho muito rapidamente as estruturas oficiais são muito fracas e a corrupção é sistêmica então é muito difícil abordar esse problema com as ferramentas normais que você talvez utilizaria nas cidades simplesmente não tem ninguém lá e nem tem ninguém a quem reclamar então basicamente é uma questão se o policial roubar seu carro o que você faz você vai ligar para quem agora na Camboja nós desenvolvemos uma nova estratégia e nós usamos não law enforcement é often underrated não é simplesmente polícia como você pode expect como um pessoas em uniform ir lá controlando algo você não pode fazer isso porque eles em uniformem são o problema então você precisa de formas para sidelizar a sistema e para disruptar a sistema porque a corrupção é sistêmica a legal loggers basically paying em organizado não não na table isso é muito organizado e prearranged local officials para fazer o que eles querem que então o o que descobriu é que a melhor para estabilizar esse sistema corrupção for the forest dependent communities to start doing active law enforcement themselves that means they go around they form patrols they confiscate equipment they confiscate illegally locked they stop illegal transport they occupy os transportes ilegais eles fazem patrulhamento verificam cargas e normalmente eles deturpam eles incomodam aqueles que fazem parte do sistema como um e isso tem gerado resultados isso tem invertido as coisas porque tem sido bastante bem sucedido ele faz umas duas coisas primeiramente você fortalece as pessoas locais porque eles podem ver os resultados das suas ações e eles também estão bastante cientes dos seus direitos mas precisa também de umas estruturas para mudar a realidade localmente ao fazer esse tipo de patrulhamento os resultados são visíveis e faz com que a participação aumente e também promove boa governança porque expõe o problema revela o problema os oficiais corruptos estão forçados a tomar lados e lá na floresta eles encontram madeira ilegal e transporte ilegal eles confiscam isso e eles então confrontam o responsável governamental eles dizem bom agora tentamos isso e agora nós vamos fazer o que nós vamos resolver o problema ou não vamos resolver o problema e essas pessoas são obrigadas a tomar decisões mas nessas situações eles precisam escolher porque agora está a luz do dia está revelado está exposto estão sob pressão no mínimo pelo menos vê todo o mundo ver que lado que essa pessoa vai estar essa pessoa vai corrupto mas quando ele é realmente colocado contra a parede qual a posição que ele vai assumir ele vai fazer o trabalho dele como representante de governo mas isso ajuda bastante e também refela os principais atores principalmente nos escalões mais altos e principalmente aqueles que estão controlando o comércio porque eles estão começando a perder dinheiro e esse é um aspecto chave eles tem que começar a perder dinheiro quando você confisca a madeira ilegal e você poderá até destruí-lo e isso que dói mais pega justamente no bolso eles não podem reclamar por quê porque é ilegal se você destruir isso e faz isso quatro cinco vezes eles não voltam porque simplesmente não esse não é bom negócio então realmente esse lado financeiro realmente é uma força repressora e também ele ele reverbera nos níveis mais altos do governo porque esses negócios ilegais são construídos sob confiança aí tem um operador ele também manipula certas autoridades em nível local e de repente eu vou te pagar tanto se você me dê tantos metros públicos por mês e é baseado em confiança agora se alguma coisa interrompe essa relação de confiança por exemplo a polícia ou o madeireiro as pessoas recebem para poder facilitar agora quando entra a comunidade os moradores de lá e pega o dinheiro pega a madeira e confisca os caminhões etc eles começam a perder dinheiro aí eles voltam para a floresta e dizem peraí vocês precisam proteger a gente mas é muito difícil eu não posso abertamente enfrentar eu só posso fazer por trás então essas pessoas simplesmente quebram nós tínhamos um caso recentemente que o madeireiro foi queimado vivo porque ele se atreveu a mexer com o sistema e aí com isso você atinge certos resultados você tem um melhor sistema de gestão bom é isso obrigado muito obrigado Marcos isso foi fascinante e também assustador agora eu queria pedir ao ministro Raji e falar um pouco sobre a experiência do Brasil ministro Raji eu gostaria de fazer umas observações antes de começar que primeiramente não vou falar sobre todo o trabalho que é feito pela controlaria geral da União mas eu só vou me ater a um aspecto e de uma certa abordagem porque nós devemos nos manter a sanções e impunidade e eu vou me ater a outra observação que eu quero fazer aqui mas as minhas colocações vão ser obviamente relacionadas com o Brasil e portanto devem ser entendidos em nível do contexto nacional e regional e vou ser um pouco diferente daqueles outros panelistas que falam do assunto ou do fenômeno em um contexto muito mais globalizado e que também explicaram a respeito respondendo a pergunta que estamos mais próximos a eliminar a impunidade no Brasil a resposta que eu diria sim estamos bem mais próximos hoje do que estávamos dez anos atrás mas é claro não estamos tão próximo quanto queríamos não estamos onde gostaríamos de estar mas posso dizer que estamos bem mais próximos do que estávamos e eu vou exemplificar isso com alguma evidência dez anos atrás nós não tínhamos no Brasil sequer uma agência específica dedicada a combater a corrupção como nós temos hoje em dia que começou em 2003 que foi o primeiro ano do governo Lula além do mais não havia nenhum indício de qualquer forma de trabalho coordenados entre as diversas agências cujos mandatos exigiam isso claro e também a polícia federal e ou seja o que tinha isso e que são encarregados da investigação criminal é o seu monopólio no Brasil nossa agência não pode fazer isso não pode investigar só a polícia federal que pode investigar outra instituição com o qual começamos a ter um trabalho de coordenação bem mais próximo é a Tribunal de Contas e além disso mais importante o Ministério Público que tem que tem a possibilidade exclusiva de iniciar casos criminosos investigar casos então nós estamos agora trabalhando de uma forma bem mais coordenada senão não conseguiríamos combater a corrupção como resultado desse trabalho nós conseguimos estabelecer um sistema de penalidades administrativas e de procedimentos e sanções independentemente do poder judiciário porque essa possibilidade de um ponto de vista jurídico nós podemos remover do cargo público ocupado todos aqueles que estejam envolvidos em corrupção e com estes trabalhos nos últimos oito anos nós removemos da administração pública mais de quatro mil servidores públicos sem ter que apelar ao judiciário somente com instrumentos administrativos que temos à nossa disposição agora do lado das empresas também temos começamos a publicar uma lista em nível nacional que centraliza todas as sanções e penaltidades que foram impostas a empresas que impedem que essas empresas possam participar de processos licitatórios ou ter contratos com o governo brasileiro porque de acordo com a lei brasileira se uma empresa é barrada por uma agência seja ele estadual municipal ou federal essa empresa não poderá conseguir nenhum contrato com nenhuma outra entidade governamentar no Brasil mas isso nunca se tornou efetivo por exemplo uma empresa foi julgada barrada se uma empresa foi barrada as outras agências governamentais não foram informadas disso nós temos um país de tamanho continental nós temos mais de 5 mil governos municipais 26 governos estaduais e um governo federal com mais de mil agências então se uma agência impõe sanções isto nunca era sabido pelas outras agências governamentais o que nós fizemos para poder fazer com que esta lei fosse se tornar efetiva nós criamos uma lista a lista negra em nível nacional e nessa lista temos mais do que 5 mil empresas que são impedidas de celebrar contratos com qualquer entidade pública no Brasil além disso nós também criamos o registro nacional para ONGs que tenham cometido ilícitos com utilização de recursos públicos em projetos conjuntos com o governo porque temos diversos exemplos de parcerias entre uma agência pública e uma ONG e toda vez que essa ONG se envolve em uma improbidade ou irregularidade um ato ilícito e também fica barrada ou impedida de celebrar outras parcerias com outras agências governamentais e essa iniciativa é bastante recente e temos mais de 1.800 ONGs cujos nomes estão publicados na internet juntamente com a lista dos servidores públicos que foram removidos do serviço público e as empresas e que são impedidas de celebrar novos contratos como nós podemos ver que derradeiramente mesmo que não tivéssemos ainda um sistema judicial que seja mais célere porque nós no Brasil temos um problema muito sério com a celeridade dos nossos processos jurídicos e nosso histórico nacional do julgamento de casos como é esse que está sendo julgado agora e é um caso que ocorreu há sete anos é o recorde nacional que foi julgado sete anos depois por uma razão só que por causa do alto nível das autoridades envolvidas eles tinham um privilégio de ser somente julgados pelo tribunal superior e foi justamente desse privilégio parlamentar que tem esse efeito perverso porque este caso está sendo concluído em só sete anos por que estou dizendo somente sete anos porque a média para um processo um caso criminoso o caso penal envolvendo corrupção a média é 15 a 20 anos para ser julgado e isso quando ele chega ao final trânsito em julgado para poder enfrentar a corrupção era permitir que o executivo pudesse se valer de todas as possibilidades de impor sanções independentemente das sanções oriundas dos tribunais e essa é a nossa prioridade nesse exato momento o que ainda precisamos fazer para o Brasil para poder nos aproximar mais a eliminação de impunidade é primeiro uma reforma do judiciário é uma reforma dos procedimentos tanto no civil como penal e nesse sentido nós já temos diversos projetos de lei no nosso congresso então precisamos que a imprensa nos ajude a colocar pressão sobre o congresso para que essas leis sejam aprovadas e também temos outra proposta feita pelo executivo que já que está há dois anos tramitando no congresso que pede que haja ações que as pessoas possam ser condenadas de envolvidos em situações de soborno tanto dentro do país como fora do país e que ainda precisa ser ainda que esse projeto de lei que estabelece os sanções que permite que a administração que seja feito mais do que simplesmente barrar a empresa e sim confiscar os bens dessa empresa o capital dessa empresa como uma sação administrativa e também poder levar aos tribunais brasileiros situações em que tenha havido subornos transnacionais e esse projeto de lei está lá dois anos que não é muito tempo no Brasil que nós temos outros projetos de leis que já foram propostos pelo executivo que estão tramitando no Congresso há oito ou dez anos como por exemplo como a criminalização de enriquecimento ilícito que foi enviado ao Congresso em 2005 outra medida jurídica ou medida legal necessária e que eu acho que também vai ajudar muito no combate à corrupção é uma reforma política que deverá reduzir o número de partidos políticos em nosso país porque nesse momento nós temos 30 não é 13 é 3 0 30 partidos políticos no Brasil que tem 20 governos que cria toda sorte de coalizão para poder viabilizar os governos ou seja ganhar eleições e também um sistema de financiamento de campanhas nós favorecemos que as campanhas políticas sejam financiadas por recursos públicos exclusivamente para poder dar mais transferência ao sistema político no Brasil muito obrigado muito obrigado ministro fascinante a apresentação estamos já com problemas de tempo parece que podemos prosseguir a sessão até 15 para 6 eu tenho uma pergunta para qualquer um dos membros do painel que queira responder é uma pergunta que já foi levantada por várias pessoas inclusive Richard estávamos falando mais cedo sobre como a investigação das Nações Unidas sobre o escândalo do programa Oil for Food parecia que era os Estados Unidos se vingando das Nações Unidas eu queria saber bom se alguém poderia comentar sobre como evitar o perigo dessas investigações ou penalidades ou listas negras serem vistas pela administração como vingança então pergunto se alguém gostaria de responder a essa pergunta Richard você gostaria de responder é uma boa pergunta claro a política desse tipo de situação não pode ser ignorada sem a política essas coisas não acontecem claro que a investigação do programa Oil for Food foi o resultado do resultado de uma ação de membros do parlamento contra as Nações Unidas e a investigação acabou sendo realizada de forma muito diferente a corrupção de funcionários das Nações Unidas na verdade era infinitesimal em comparação com a fraude e corrupção ocorrendo fora das Nações Unidas mas é assim que as coisas aconteceram e como eu disse o que eu aprendi com isso é que no sistema internacional de justiça seja a questão da corrupção ou violação de direitos humanos sem a política as coisas não acontecem a política torna tudo mais difícil mas é um fato da vida não se pode ignorar a política Obrigada não sei se o ministro Raja gostaria de comentar Peter gostaria de comentar como evitar essa percepção de vingança acho que é importante reconhecer que empresas honestas também são vítimas de empresas corruptas e tem o direito de ver as empresas corruptas sendo processadas para que possam se proteger do suborno na maioria dos países o setor privado tem o orgulho de ser competitivo em termos de qualidade do seu trabalho preços baixos oferecidos prestação confiável dos seus produtos e querem competir em um mercado livre de corrupção então não é apenas uma questão de vitimizar o setor privado ou de usar ou aproveitar a oportunidade para minar as regras estabelecidas contra o Iraque naquela época tem mais a ver com a proteção de empresas honestas e proteção de empregos que são perdidos quando uma empresa desonesta ganha um contrato e isso então restabelece o equilíbrio perdido por causa da corrupção acho que isso não apenas é um direito da comunidade internacional de exigir o fim da impunidade é uma obrigação da comunidade internacional fazer isso e acrescentando um pensamento então é que dessas 4.500 empresas foi a sociedade civil foi a pressão da sociedade civil que fez com que muitos dos governos processassem as empresas envolvidas e esse é apenas mais um exemplo de como a interação entre setor privado sociedade civil e governo pode levar a resultados e aumento da integridade além de um mercado livre Obrigada você falou mais das empresas mas há também um aspecto político em partes da África onde eu trabalhei esse lançamento automático de iniciação automática de investigações anticorrupção e sempre aparece muito a ser investigado mas começa a ser visto pelas pessoas como simplesmente uma vingança uma caça às bruxas então não sei se você gostaria de comentar sobre o aspecto político eu devo dizer que em algumas situações seria bom ter a capacidade ou algum tipo de amnistia para incentivar os governos a a saírem esse fenômeno na África e outras partes do mundo você tem governos que se apegam ao poder e utilizando poderes ditatoriais e corrupção para continuarem no poder então na América Latina nós tínhamos situações tínhamos governo militar na Argentina Pinochet no Chile até mesmo no Brasil o regime ditatorial não queria eles não queriam abrir mão do poder porque tinham medo da punição então nesse sentido às vezes eu acho que para acelerar o processo vale a pena sacrificar um pouco aquele sentido de justiça ou injustiça dando alguma garantia de impunidade para as pessoas se pelo menos elas saírem do poder se abrirem se abdicarem do poder então me lembro do caso das Filipinas que não houve a punição então cada situação para cada situação é preciso encontrar uma resposta mas você tem razão que a tentação de utilizar a investigação para perseguir pessoas isso é um problema muito grave na Ucrânia e na Rússia nós temos isso acontecer então há dois lados da questão você acompanhou a reapresentação do painel fim da impunidade estamos mais perto o debate fez parte da 15ª conferência internacional anticorrupção realizada em Brasília foram discutidos temas relacionados à integridade transparência boa governança e combate à corrupção a ideia de se criar o evento surgiu por iniciativa das agências internacionais encarregadas de executar as leis anticorrupção continue com a gente NBR a TV do Governo Federal do Governo Federal